Bom dia, bom dia! E aí, pessoal, tudo na paz? Como vocês estão? Oi, pessoal, tudo bem? Por aqui nós estamos todos bem. Louvado seja Deus! O que vai ser o vídeo de hoje? Não sei! Ah, pessoal, eu vou fazer um arroz com suan de porco caipira que nós arrumamos, tá bom? Se você não assistiu esse vídeo, nós arrumando o porco caipira e fazendo linguiça, volta aí abaixo que vocês vão ver. Ficou top, tá? E hoje eu vou fazer um arrozinho com suan de porco no meio do arroz para o almoço, tá bom? E o que der aqui eu vou levando vocês com a gente, tá? Já não sai daí, se não for inscrito, inscreva-se no canal. Fica o barulho da notificação. Ativa o sininho para todas. E compartilha, gente, compartilha o sítio. Vambora pôr esse canal para subir que é muito importante. E conto sempre com o seu apoio do outro lado, não é mesmo, filhinha? Sim. Então é isso, pessoal. Sem mais enrolação, simbora para o vídeo. Acabei de tirar esse pacote aqui, ó. Eu acredito que seja sua. Está bem congelado, eu vou colocar uma água aqui dentro e deixar descongelar, porque eu vou estar fazendo arroz com suan. Então, pessoal, eu já coloquei a panela aqui no fogo, para que nem queimar, inclusive. A suana não descongelou. Mostra aqui de pertinho, filhinha. Olha aqui para vocês aí, mas eu já temperei ela. E já vou colocar para fritar, porque demora. E o almoço, para falar a verdade, já está em atrasar, gente. Já é... Vou deixar ela aqui e vou pingar uma aguinha e vou tampar. Pessoal, eu pinguei uma aguinha aqui nesse suan. Derramei até no fogão, olha aqui. Estava espirrando. Olha como que está. Agora eu vou virando aqui e vou deixar aqui nessa água. E vou tampar. Colocar uma tampa aqui. Para tentar, olha, não para cá, porque está alto, está vendo? Porque não dá para fechar. Pelo menos abacando e vai andando mais rápido. Enquanto isso, eu vou arrumar os temperos. Olha, já descasquei a cebola. Vou pegar a latinha de milho verde, vou abrir. E já vou deixar aqui tudo no jeito. Eu vou colocar caldo de galinha também. Eu não uso sempre, gente. Mas eu uso de vez em quando, tá? Para dar todo um sabor no arroz. Fica delicioso. Vou mostrar ali o que o meu esposo está fazendo. Está ele e o Pedro. Vou botar um barulhão para lá. Vou vir aqui ver o que eles estão fazendo. Vou mostrar para vocês. Ficou apertado, eu estou aqui. Fala, nossa, Neto. Não dá muito para abrir. A gente já estava comendo bolo com café. Olha a boca. As mãos, meu Deus. Fala bom dia para o povo. Oi, pessoal. O que vocês estão fazendo aqui? Essa porta aqui é dura demais. É? Ficou apertado aqui, pessoal. Mas eu estou vendo na casa aqui, né? Aí pronto. Hã? Uma tranca aqui do estranho. É uma tranca. Gente, isso aqui era amarrado na cordinha. Mas é uma luta. Até a minha cachorra desamarrava. A cachorra quando estava comendo pintinho. Ah, nem, Netinho. Exato que nem quando ela era pequenininha. Ela era um pouquinho. Vem, Netinho. Vem, Netinho, para ver. Bora ver. Jazinho, eu vou mostrar para vocês ali. Tem aqui, com a mão aqui, ó. Gostas que é grande? Puxa aqui, ó. Hã? Oi. Aí, eu amei. Nossa, agora o cachorro não dá quando já abrir, né? Aí tem que afufir. Ixi. Como? O Netinho que puxou. Não puxou demais, não. Você puxou aqui, ó. Gostei. Ah, também. Pega lá e faz para vocês ir. Gostei. Mostrar outra porta? Olha aqui. Não, eu vou mostrar lá outra porta para vocês. Gente, é... Pessoal, essa aqui, ó. Puxa a porta. Essa aqui, essa aqui é de assim, ó. É. Aham. Aqui os pintinhos estão aqui. Depois eu quero fazer um vídeo com esses pintinhos. Mostrar para vocês. Mostra aí que jeito que é, meu filho. Que jeito que é. Ela abre assim, ó. Ai, mas ficou bom, hein? Era tudo amarrado na cortinha. Igual que a corteira lá. Era? Pois é, gente. Olha que maravilha. Agora não fica na cortinha. Eu quero dar uma limpada nesse galinheirinho aqui. Aquela galinha está lá porque está choca. Vou fazer um vídeo para vocês. Mostrando aqui os pintinhos. Agora vou ali olhar a sua. Agora que eu consegui fazer com que ela descongelasse. E está lá fritando a todo vapor. Bora lá ver? Pessoal, olha aqui para vocês. Já fiz uma bagunça nesse sugão. Olha para vocês verem. Começou já a fritar. Olha o tamanho desses pedaços aqui. De suam. Olha a grossura. Agora que eu quero a frita bem fritinho. Já está acrescentando o milho. E o caldo de galinha e a cebola. Para mim está colocando feijãozinho aqui. Gente do céu. E eu achei que eu tinha muito feijão cozido. Já estou temperando feijão. Já fiz uma saladinha. O almoço hoje está super mega atrasado. Atrasado mesmo. Olha a cor desse feijão. Que bonita. Bem clarinho. Eu gosto de feijão macio. Feijão nesse tempo é assim. É bem clarinho. Olha para vocês verem. Que delícia. E aí? Vocês gostam de arroz com suam? Vocês já comeram? Gente, eu vou colocar a tampa aqui. Para acelerar o processo aqui. Já já nós voltamos. Gente, estou com tanta pressa. Não é com tanta pressa. Eu falei assim. Que agora eu ia esperar fritar. Para mim acrescentar o milho. O caldo de galinha, cebola e o feijão. É arroz. É arroz com suam. Falei errado, gente. Desculpa aí, tá? Pessoal, já vou agora. Colocar mais alho. Isso aqui só tem alho. E vou dar uma recogadinha. Nesse alho. Vou mostrar aqui bem de pertinho para vocês. Eu tirei um pouco da manteiga que estava aqui dentro. Porque estava muito, sabe? Agora, vou afastar aqui. Colocar o alho. Para ele dar uma recogadinha. Gente, estou atrasadíssima com o almoço hoje. Minha filha tem que ir para a escola. E eu atrasei tudo, tudo. Deixar dar uma murchadinha. Até com o milho verde lá para mim. Olha para vocês. Tem que ser bem fritinho. Para ela dar uma douradinha. No arroz. Entendeu? Suando. Douro arroz. Já estou falando coisa com coisa. Vocês viram aí. Vou escorrer a água do milho. Porque eu não escorri a água do milho ainda. Para mim estar colocando aqui. Pessoal. E já escorri aqui o milho. Aqui tem uma latinha de milho verde. Vou colocar tabletinho. Dois tabletinhos de caldo. De galinha. Gente, o arroz fica delicioso. Igual eu falei. Não use isso aqui direto. Porque eu sei que é prejudicial para a saúde. Isso aqui não é frequente. É de vez em quando que eu coloco. Vou virar aqui. Vou dar uma chitinha. Posso ver da panela? Por favor. Aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. Desmanchando o caldo de galinha. E agora vou acrescentar uma lata de milho verde. Sem o caldo. Segura aqui. Minha esposa está aqui me auxiliando, gente. Porque eu nem peguei o tripé. Tive tão atrasado que está esse almoço. Agora no transporte escolar. Vemos com a minha filha. Então, não pode atrasar, entendeu? Quando o transporte escolar chega, não tem jeito. Tem que estar pronto. Eu ia até arrumar o cabelo dela, finalizar ali os cachinhos. Mas não vai dar tempo. Eu vou já colocar o arroz. Já vou aproveitar e vou fazer para almoço e janta. que eu tenho certeza que esse arroz... Arroz com suan. Não tem como dar errado. Tem? Não tem, né? Vou refogar. Nossa! Meu esposo está aqui rindo. Gente! Isso aqui é pressa. Mas, enfim. Eu falei para vocês. Eu faço uma comida. Eu arrumo um auê no fogão que... Só Jesus não acalça. Eu vou estar colocando a água aqui agora para cozinhar. Já refoguei. Eu não coloquei nada tipo... Açafrão, colorau. Já vou acrescentar aqui. Eu vou deixar só... A corzinha mesmo. Está suando. Tem que colocar mais água. Vou dar uma mexidinha aqui. E depois colocar mais água aqui, gente. E acerta o sal. Gente, eu faço comida. O fogão fica... Hum... Parece que ficou um mês sem limpar. Sério? É uma loucura! Mas, enfim. E aí, vocês são assim... Vou colocar pouca água. Vou deixar aqui. Se for preciso. E agora, eu vou só acertar o sal. E deixar ferver aqui. Já fechar a panela. E a corinha vai estar pronta. Nossa, gente. Fazer as coisas correndo. Aí, tá vendo? A cor que fica, ó. Por isso que eu frito bem fritinho. Fica tão saboroso. Agora, eu vou provar o sal. E... E é isso. Pessoal, uma correria. Foi tão corrido pra mim, gente. Olha aqui esse arroz. Não ficou tão dos mais soltinhos. Essa comida hoje foi feita com tanta pressa. Olha, o arroz ficou pronto. E aí, vocês estão servidos? Olha que maravilha. A raspinha no fundo. Gente do céu. Fiz com... Com manteiga. Olha que maravilha. Maravilha. E vocês gostam? Estão servidos? Bora. Gente, eu fiz um mexidinho de ovo. Pras crianças que eles amam. Aí, eu fiz o feijãozinho. Eu fiz essa salada aqui. Olha que linda. A minha filha já serviu, gente. Porque tá atrasadíssima pra ir pra escola. Então, não deu tempo. De muita coisa, tá? Olha que linda que ficou essa salada. Bem bonita, né? Vou tirar uma foto aqui pra mim. Coloca na capa. Bem coloridinha. Olha que linda. Gente, o almoço bem simplesinho mesmo. Mas pensa que delícia. Já provei esse arroz. Nossa, mas tá gostoso, gostoso mesmo. Ó, o feijão bem cremoso. E o mexidinho de ovo. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu gosto muito de farofa de ovo? No vídeo de compra? Pois é. Fiz farofa de quatro ovos. Então, é isso. A minha filha já tá almoçando. E tá faltando quatro pra meio dia. E meio dia, o transporte escolar pega aqui na porta. Minha filha fez um suquinho de caju. De caju. De caju. Que delícia. Hoje eu vou levar vocês pra nós ir ali pegar uns cajuzinhos, tá? Nós, eu amo suco de caju. Não só eu. Nós todo mundo. Não só eu também não. Não, né? Vamos embora almoçar? Vamos. Bora papá? Vamos. Então vamos. Pessoal, pessoal, estão servidos? Vamos embora. Vamos embora almoçar, gente? Eu coloquei a saladinha de cenoura, repulho roxo, tomate, tomatinha cereja. E a farofinha de ovo, feijãozinho e o arroz com o suan. Olha pra isso aqui. Ainda bem que eu tô em casa, né? Tava falando com a minha esposa aqui. Nós na casa dos outros não teríamos coragem não, viu? De tão grande que é. Então é isso, gente. Vou almoçar aqui. Vou sentar ali pra assistir um filminho. E é isso. Bom apetite pra vocês aí. Vamos chorar que vocês vão estar assistindo, tá bom? Vai com Deus, viu? Gente, o ônibus chegou. Vocês ficam com Deus. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Eu falei pra vocês. Na ida, o ônibus, ele vem na porta. Pra buscar a Eduarda, Vitória. Beijo. E quando chega em casa, na hora de trazer a tarde, ele deixa lá na entrada. Por isso que eu tenho que ir lá buscar. Lilinho, fala pro pessoal pra onde você tá indo. Eu tô indo lá pra sim buscar a Eduarda. Você falou oi pro pessoal. Oi, pessoal. Gente, eu dei um banhozinho no Neto. Olha o pó, que é a poeira que tá solta. Solta mesmo. Solta? E o gado fica aqui, né, Neto? É um poeirão. É. Pois é. Então bora. Eu tô indo. E correr, vai lá, poeira. Ó, o Piun tá indo. Cadê a Kiara? E o Piun faz poeira pequenininha. Kiara? Piun. Piun. Eu correria de danada. Gente, olha a tarde. Maravilhosa essa tarde, né? A gente tô com o cabelo todo ensaranhado. Peraí, me desce. A mamãe vai abrir a porteira. Vou abrir a porteira aqui, gente. É. Ali o cavalo. O Neto já passou por baixo rápido. Eu não vou gravar hoje pra vocês virem buscar a Eduarda Vitória. Mas eu ia ali nos pés de caju. A gente tô aqui tentando abrir uma porteira. Pelo amor. Mas vocês não sabem o que aconteceu. Eu esqueci de pegar... Netinho, espera a mamãe. Eu esqueci de pegar a sacolinha. Mas é pertinho aí que eu não tô querendo faltar lá. Porque senão ela vai chegar. E nós não estamos lá, né, Netinho? Dá a mão pra mamãe. Olha os cavalos daqui lá. Calma. Medo, Neto. Cavalo da coisa. Dá. Bora. Ai, tá. Já vai tratar dele. Bora. Gente do céu. E o cavalo tá vindo. Ai, Netinho. Pionzinho. Ai, a outra aí eu querendo vir. Pionzinho, você vai, Pionzinho. A Kiara ficou. Você tá indo. Anda rápido. Ei, Netinho. Porque senão o ônibus chega. Ai, já tô atrasada. Eu já vi a Eduarda Vitória. Vocês acreditam? Já vi a Eduarda. Eita. Gente, vocês não conseguem ver ela. Eu ia nos pés de cajula lá em cima. O cavalo é sentadinho atrás dele. Agora não vai dar tempo. Mas tá bom, né, gente? Eduarda. Tá dito. Eu não vou entrar de nós. Vem. Não, meu filho. Vem pra cá, lá, maninha. Vem lá, ó. Vem. A minha cachorra não pode ver água. Vem, Netinho. Dá a mão. Olha lá, maninha, ó. Eita. Hoje chegou mais cedo. Porque olha o horário. Essa subidinha aqui é brava. Bom, já vai aproveitando. O útil é o agradável. E fazendo aquele exercício de cada caminhada. É tenso. Eita. Oi. Oi. Como é que foi? Foi mais. Nem sei se tá gravando. Tô aqui com o telefone. Eu também. Tô com saudade. Queria mais essa subidinha aqui. É tensa, hein? É. E aí, como foi na aula? Foi bom, Neto. O Neto agora ia suja, gente. Não corre não, Netinho? Eduarda, olha que paisagem linda. O sol nas montanhas. Vem de cá pra falar com o pessoal. Vem. Vem. Olha como chega o uniforme da Eduarda Vitória. Gente, de tanta poeira. Pisando no chão e poeira subindo. O sol batendo naquelas montanhas que lindas. Ah, Eduarda Vitória. Eu ia lá. Pega caju. Ih, mas só que eu esqueci a sacolinha. Olha como é que os meninos andam. Gente, poeira na cabeça. E ainda eles andam arrastando no chão. Pé no chão. Vem, Netinho. Vem. Vamos dar tchau pro pessoal aqui no vídeo. Vem. Vem. Dá tchau pro pessoal. Pessoal, deixa o like pra mamãe e deixa o canal no vídeo. Deixa o canal no... Ó, meu cabedote. Céu. Gente. Então, é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui nessa tarde maravilhosa com vocês. Tá bom? Que prazer imenso em poder gravar mais esse videozinho aqui pra vocês. Eu espero, assim, realmente de coração que vocês tenham gostado. Tá bom? Avaliem o meu vídeo que é muito importante, gente. Bora alavancar esse canal. Compartilha. Rumo a 3K. Tá bom? Conto sempre com o seu apoio aí do outro lado. Então, é isso, gente. Fiquem na paz. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.